Muita gente não sabe disso aqui, ó Você taca M2, gira, M2 E M2 É, eu tô pegando fogo Vai, me mata Peraí que eu tô curando Que bacana Peraí, eu quero Caralho, velho Você é muito idiota Ainda morreu, o Tom se mudeu A ideia É que você use Primeiro a arma de fogo E depois só a direita Tem uma alternância, você não pode segurar as duas Porque a da esquerda gasta munição da da direita E a direita é a que dá dano Então, ó, é fogo Da direita Fogo Da direita Fogo Da direita Fogo Da direita Dois curações Pulsando Você derrete o cara Você não pode esperar acabar Então tipo assim, ó, quer ver, ó Presta atenção no tempo, ó Fogo Dano Fogo Dano Fogo Tá vendo? Eu só seguro o da direita O da esquerda Eu clico Por uns milésimos de segundo Só pra manter o fogo ativo E depois eu paro E sempre deixa a arma na altura do headshot Porque o Malga, ele cura no crítico Então mesmo que acabe o fogo em algum momento Você tenta dar os headshot, entendeu? Você só tem que lembrar de alternar Pra você não gastar munição ator O lance O segredo do Malga É não Gastar munição com a arma de fogo O que dá dano É a arma É a metralhadora Vai bater 25 ali, ó Fogo 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 Deixa eu te dar dano Se você tiver com uns 200, 300 de vidro, você me faz Eu já tô com 350 Tá Aí olha só Você vai Botar fogo em mim Vai segurar só a metralhadora E apertar o E Vai E dá só crítico Ó Você se cura E ganha uma vida verde Você viu? Uhum Tá O crítico Ele te dá 150 de vida extra E sempre que você continuar dando crítico Ele renova Então tipo A ideia é você dar crítico o tempo todo Pra não consumir a sua vida Então quanto mais crítico você der Mais na frontline você fica Então a ideia é que você dê fogo Que você dê dano de fogo e mantém isso ativado o máximo possível O dano da granada da Ashe Também potencializa o seu crítico Então se alguém receber fogo da Ashe A sua metralhadora Dá dano extra de crítico Não precisa botar fogo no cara antes Mas O E Ele Ele cura todos os aliados de acordo com o dano aplicado E Te cura Também com o dano aplicado Por isso que é interessante apertar o E Enquanto você põe fogo Pra dar crítico no cara No entanto Se você não tiver colocado fogo no cara E tiver recebendo a vida extra A cura não é suficiente pra manter ele vivo O E Vai te curar Só que ele não vai te manter vivo Você precisa da vida temporária Sacou? Então tipo Qual é o lance? Você Põe o fogo Dá crítico Vai ganhar vida extra E aí você Quando você tiver com uma vida extra Tipo Senzinho de verde ali Você aperta o E e começa a se curar Então é meio que Um na sequência do outro E o shift Reduz o dano recebido em 50% Enquanto você estiver correndo Se você parar Ele para de Diminuir o dano recebido Lembrando Que personagens que tem armadura É um Não é um problema Mas é um probleminha pro Malga Porque ele dispara vários projeteizinhos Vários projeteizinhos E a armadura reduz O dano desses projeteis Então o dano final Fica muito reduzido Então tipo Quando ele luta contra D.Va Contra Algum boneco Que tenha muita armadura Meio que vira um probleminha Ou shield né Porque aí não pega fogo Dá Ó Ó Dessa vez Me deixou com 10 de vida Das outras Eu tava ficando com 300 400 de vida Uma enorme diferença Você gastou praticamente 3 vidas pra me matar Agora você praticamente Me matou Foi tipo No detalhe Eu provavelmente usei a arma da direita Mais do que você Não É que você acerta mais tiro Quando você anda Eu fico meio perdida É Tem isso também É verdade E fora que você tá jogando com Um FPS bar Então tipo Você atrapalha um pouco Mas já melhorou Pra caralho assim Tipo 200% Só de você entender a dinâmica do boneco Você já começa a melhorar pra caralho Tipo Por exemplo Você tá tomando muito dano É É E você tá vendo que a cura não tá entrando Em vez de você usar a investida Pra ir pra cima do cara Você pode curvar ela Sacou? Ele curva bem Enquanto você tá correndo 50% do dano Ou seja, metade de todo o dano que você receber é anulado Então você pode correr pra trás de uma parede Você pode se reposicionar Uhum Mas obviamente que o shift dele é engage né Porque ó Se você corre pra cima do cara E acerta o pulo E cola nele ó É muito dano Tipo A arma dá muito dano colado Fora que você pode usar o shift pra ultar Você pula no cara Lembrando que a ult dele dá pra cancelar Pra você não ficar preso dentro da ult da diva Uhum Então você aperta o Q E lembrando A diva ultou em você Na ult Aperta o Q E usa o shift Porque metade do dano só que você vai receber Então tipo Se você pegar ela em 6 metros Você toma 500 de dano Se você tiver com 700 de vida você não morre Se você passar de 6 metros Você recebe Menos dano ainda Porque vai caindo o dano dela Então sempre que a diva atacar ult em você Você aperta o shift E vai pra qualquer canto De preferência pra perto de algum aliado Mas E lembra que Que ele real curva tá É diferente do É diferente do Rain Ele real curva E a ult dele Você pode usar também como escudo Em momentos tipo Você não necessariamente precisa ultar Só pra prender a galera Se você ver que seu time tá ganhando Ou que tem uma certa vantagem Mas tá no detalhe Você pode apertar o Q Vai proteger seu time inteiro E o time adversário não vai avançar Porque senão fica preso Socorro? E aí você desce o dedo Uhum Então funciona como Na verdade Desse jeito que eu tô te falando pra usar É bem É tipo o Cassidy quando usa a ult pra recarregar Pra finalizar um tanque Isso aqui é bom você saber Jogar de tanque O Cassidy ele meio que deleta tanque também Porque Se ele tiver de ult o que que ele faz? M2 Rolamento M2 Ulta M2 São 3 M2 no tanque Quanto de vida você ficou mais ou menos? 200 Tá vendo? Então você morre O cara que tem uma noção raçoável de Cassidy É tipo M2 Rola M2 E eu ainda errei dois tiros Ok Um de vida É bizarro isso aqui pra matar tanque Muita gente não sabe isso aqui ó Você taca M2 Gira M2 E M2 É eu tô pegando fogo Você deleta qualquer tanque É muito dano Isso porque aumentaram a vida em Imagina Antes como que não tava Vale a pena Você tira a frontline e o espaço do time adversário todo